Música Senhoras e senhores, momento aguardado, a palavra agora é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria primeiro pedir desculpas a vocês por duas coisas. Primeiro, por falar sentado, que não é meu hábito de falar sentado. Segundo, por evitar o improviso, porque eu estou num processo de recuperação da garganta. Ou seja, se eu por acaso não conseguir falar, você sabe que eu tenho até um reserva aqui, que vai ler o discurso para mim. Eu quero pedir paciência para vocês, porque você... O discurso é curto. O discurso é curto, a emoção é grande. Hoje eu vou tentar ler, como diria o espanhol, despacio, para que ninguém tenha problemas. Minha querida companheira Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. Meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro. Companheiros ministros, a Luísa Mercadante da Educação, Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Companheiro Edson Lobão, de Minas e Energia. Marco Antônio Raup, da Ciência de Tecnologia e Inovação. Marcelo Crivella, da Pesca e Agricultura. E também meu ex-companheiro ministro, Fernando Haddad, da Educação, que está aqui nos prestigiando. Companheiros ex-ministros que estão aqui. Eu estou vendo vários deles. Como não está aqui na nominata, eu vou deixar de citar em outro momento. Companheiro Paulo Mello, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Companheiros parlamentares, deputados, estaduais, federais, senadores. Meu caro companheiro Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Meus queridos companheiros magníficos reitores, Carlos Levy, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ricardo Mota Miranda, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Roberto Salle, da Universidade Federal Fluminense. Luiz Pedro Sangio Jutuca, da Universidade do Rio de Janeiro. E Ricardo Vieira Alves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores integrantes dos conselhos universitários das universidades públicas de Fluminense. Meu caro Daniel, presidente da União Nacional dos Estudantes. Meus caros professores, estudantes, funcionários das universidades aqui presentes. Marco Antônio Pinto Dutra, estudante da UERJ. Senhoras e senhores profissionais da imprensa. Amigos e amigas do nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Amigos e amigas. É com imensa honra que recebo os títulos de doutor honoris causa das cinco universidades públicas do Rio de Janeiro. E a minha honra é maior ainda por recebê-los conjuntamente, em uma única solenidade, nesse memorável teatro João Caetano, de tanta importância na história cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. E com a presença da nossa querida presidenta Dilma Rousseff, tão gratificante para mim e para todos nós que estamos aqui. Agradeço de coração aos reitores e aos conselhos universitários, assim como aos professores, servidores e alunos da UERJ, da UERJ, da Rural e da Unirio, por me concederem essas prestigiosas das laureas e pela deferência de fazê-lo numa cerimônia compartilhada. Estejam certos de que o dia de hoje, para mim, será inesquecível. Antes de tudo, porque são alguns dos principais centros de excelência acadêmica do país que prestam esta homenagem. Instituições que respondem por boa parte da melhor produção científica e humanística brasileira. Seria impossível destacar aqui, mesmo sinteticamente, tudo de bom que essas universidades já fizeram e fazem nas áreas de ensino, pesquisa e extensão pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Sem falar na extraordinária contribuição de seus ex-alunos ao progresso material e espiritual do país. Vocês não podem imaginar o que significa para alguém como eu, que não teve as oportunidades escolas escolares que todo jovem deveria ter, mas que sempre acreditou no potencial libertador do conhecimento e que a vida inteira apoiou a luta pela educação, tornasse doutor honoris causa dessas magníficas universidades. Mas também porque é o Rio de Janeiro que me homenageia, este Rio de Janeiro pelo qual tenho profundo carinho, este Rio de Janeiro que frequenta há quase 40 anos e nunca me levaram na praia. E onde me sinto perfeitamente em casa, como se tivesse nascido, crescido e vivido aqui. Este Rio de Janeiro universalmente admirar-se, motivo de orgulho para todos os brasileiros, seja pelas suas incomparáveis belezas naturais, seja pela sua esplêndida arte popular e erudita. Não só pelo alto nível de sua vida intelectual, mas também pela contribuição ao desenvolvimento nacional de seus trabalhadores, de suas empresas, tanto públicas como privadas. Mas, sobretudo, o que me faz amar o Rio de Janeiro é o seu povo. Esses homens e mulheres livres, insubmissos, criativos, generosos, acolhedores. Nascidos aqui ou vindo de outras terras, mas igualmente banhados pelo inconfundível espírito carioca, sempre pronto a sustentarem as bandeiras mais democráticas e emancipadoras. A maior riqueza do Rio de Janeiro é a sua gente. É por causa dela que, mesmo tendo deixado há mais de 50 anos de ser capital política e administrativa do país, o Rio de Janeiro continua a ser e sempre será, meu caro governador, a capital da alma brasileira. E o que me deixa mais feliz é essa nova época que o Rio de Janeiro está vivendo. Os cariocas e fluminenses recuperaram a sua autoestima. Voltaram a ter verdadeiras lideranças políticas e administrativas, capazes de enfrentar e resolver os problemas crônicos do Estado e da cidade. A participação da sociedade está sendo formidável. Em parceria com o governo federal, o Rio de Janeiro tem cada vez mais sucesso no combate à criminalidade e nas diversas iniciativas de inclusão social. Além disso, os fortes investimentos industriais e de infraestrutura estão fazendo com que o Rio se coloque novamente na vanguarda econômica e tecnológica do nosso querido Brasil. Amigas e amigos, entendo essa honraria não como um reconhecimento pessoal, mas como uma homenagem ao povo brasileiro que, nos últimos nove anos, realizou pacificamente uma verdadeira revolução econômica e social, dando um salto histórico no rumo da prosperidade e da justiça. Depois, depois das chamadas décadas perdidas, o Brasil voltou a crescer de modo consistente e sustentável, gerando empregos, distribuindo renda, promovendo inclusão social e reduzindo das disparidades regionais. Deixamos para trás um passado de frustrações e ceticismo. Os brasileiros e as brasileiras voltaram a acreditar em si mesmos e na capacidade do país superar desafios. Graças a um novo projeto de desenvolvimento nacional, com intenso engajamento da sociedade nas políticas públicas, fomos capazes de tirar 28 milhões de pessoas da miséria e de levar cerca de 40 milhões para a classe média, no maior processo de mobilidade social que este país já conheceu. Resgatamos... Resgatamos grande parte da nossa dívida com os pobres escolhidos e, ao mesmo tempo, modernizamos o país, preparando-o para os novos desafios do século XXI. A descoberta de vastas jazidas de petróleo no pré-sal é a face mais visível, mas está longe de ser a única da mudança de patamar científico e tecnológico do Brasil. Conseguimos unir o econômico ao social, transformando o Brasil num enorme canteiro de obra de empregos. Por toda parte, se viu e se vê obras de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, estaleiros, refinarias e usinas hidrelétricas. Ao mesmo tempo, não há município brasileiro onde o governo federal não tenha realizado e continue realizando significativos investimentos em ensinamento básico e moradia popular, melhorando as condições de vida da população mais carente. Segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas, a desigualdade entre os brasileiros atingiu o menor patamar em 50 anos. Desde 2003, a renda per capita dos 50% mais pobres teve um ganho real de 68%, enquanto a renda dos 10% mais ricos aumentou 10%. O consumo se ampliou em todas as classes, mas no segmento popular cresceu sete vezes ao longo de oito anos. De 2000 a 2010, segundo o IBGE, a mortalidade infantil caiu praticamente pela metade. Os pobres passaram a ser tratados como cidadãos. Não governamos apenas para um terço da população, como se fazia antes, mas para todos os brasileiros e brasileiras. em todo esse processo, coordenando o PAC e o conjunto da ação governamental, a então ministra e hoje a presidenta Dilma Rousseff teve um papel fundamental que até foi chamada de mãe do PAC. Amigos e amigas, a educação foi um dos carros-chefes desse novo projeto nacional de desenvolvimento. A educação é o alicerce sobre o qual se constrói a igualdade social. Sempre insisti que o dinheiro público aplicado na educação é um investimento e não gasto, pois ajuda a construir um futuro mais digno para as pessoas e para o país. Sem medo de errar, posso dizer que investimos muito. No total, mais do que triplicamos o orçamento da educação, que saltou de R$ 17 bilhões em 2003 para R$ 65 bilhões em 2010. Tínhamos que ousar e foi assim que lançamos em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação. O PDE é um conjunto articulado de 54 programas para fortalecer o sistema educacional público com base em diagnóstico detalhado do setor. Ele se propõe a reduzir as desigualdades sociais e regionais na educação, ampliar a formação de professores e melhorar a qualidade do ensino em parceria com o Estado e o município. O PDE tem caráter estruturante, com metas claras e um sistema transparente de avaliação dos resultados. A educação foi colocada como prioridade estratégica para o desenvolvimento do país na busca de padrões de excelência das nações desenvolvidas. O Brasil está conseguindo, com o PDE, superar a falsa contradição que vigorava nos anos 90, quando as políticas públicas tratavam como antagônicas a educação básica e a universidade. Pretendia-se, com aquele discurso, justificar o abandono a que havia sido relegada à rede federal de ensino superior. Mas a verdade é que nenhum outro nível de ensino foi realmente fortalecido. Companheiras e companheiros. Estava com vontade de falar companheiras e companheiros. Nosso governo provou na prática que é possível expandir e qualificar o sistema educacional como um todo da pré-escola após a graduação. Eu e o saudoso companheiro José Alencar fomos os primeiros brasileiros a chegar à Presidente da República sem possuir diplomas universitários. Parecia que tínhamos, mas não tínhamos. Pois bem, orgulho de termos criado 14 novas universidades federais, 126 extensões universitárias nas mais diversas regiões do país, democratizando o acesso ao ensino superior. Simplesmente dobramos o número de vaga nas universidades públicas. Além disso, garantimos que o ProUni, que com o ProUni, que mais de um milhão de jovens da baixa renda, alunos das escolas públicas da periferia, pudessem cursar o ensino superior. E essa oportunidade não foi desperdiçada. Os jovens do ProUni têm se destacado em quase todas as áreas, liderando os exames do MEC em várias delas. Ou seja, bastou uma chance e a juventude brasileira refutou com firmeza o mito elitista de que a qualidade é incompatível com a ampliação de oportunidades. Na semana passada, o IBGE nos deu uma excelente notícia. O percentual de brasileiros com Pera Luiz e Mercadante, com ensino superior completo, aumentou em 10 anos. Aqui é percentual ou número exato? De 4,4% para 7,9%. Em número exato, fica mais forte. De 6 milhões para 12 milhões. Tenho certeza de que a política de cotas raciais que o Supremo Tribunal Federal referendou por unanimidade, contribuirá para tornar mais justo o acesso ao ensino superior. Nos últimos anos, o Brasil também conquistou os maiores avanços na educação técnica e profissional de toda a sua história. Em 93 anos, haviam sido construídas no Brasil 144 escolas técnicas federais. Em 2003 e 2010, entregamos 214 escolas técnicas, espalhando-as por todo o país, pois antes elas estavam concentradas apenas nas regiões mais ricas. A boa qualidade de ensino nas escolas técnicas federais também abre as portas das universidades, mesmo para quem trabalha de dia, porque aumentamos em muito o número de vagas nos cursos universitários do outono. E esses jovens têm que continuar sonhando, têm que lutar para alcançar o mestrado, o doutorado e para trabalhar nos diversos centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que existem no Brasil. Por exemplo, a nossa Petrobras investe centenas de milhões de reais nos seus centros de pesquisa e desenvolvimento, porque tem pela frente um dos maiores desafios de uma empresa de energia. A exploração das gigantescas reservas de petróleo e gás de opressão. Os centros universitários de pesquisa e desenvolvimento também têm muito a mostrar. A Lei de Inovação, aprovada em dezembro de 2004, impulsionou fortemente o setor. O número de pesquisadores envolvidos em PHD passou de 125 mil no ano 2000 para 210 mil em 2008. E o número de patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, imp, cresceu de 21 mil em 2000 para 280 mil em 2009. Com a verdade, eu vou ter balança a cabeça concordando. Amigas e amigos, as metas educacionais da Presidenta Dilma são ainda mais arrojadas. O Brasil ampliará progressivamente o seu investimento em educação até atingir 7% do PIB em 2010, até 2020. Na verdade, era 2014. Nós fizemos um programa junto aqui. O Plano de Expansão da Rede Federal de Ensino Superior prevê a construção de mais 51 novos campos e 208 novos institutos federais de educação. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, que é uma das grandes revoluções desse país, o Pronatec, vai beneficiar 8 milhões de jovens brasileiros aprendendo um curso que eu passei. A Presidenta Dilma, com o extraordinário programa Ciências Sem Fronteiras, também criou mais de 100 mil bolsas de estudo para que os jovens brasileiros possam se aperfeiçoar no exterior. E uma parte significativa dos recursos do pré-sal vai impulsionar ainda mais a educação e a pesquisa científica. A meta do Plano Nacional de Educação, de 2011 a 2020, é garantir que todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos frequentem a escola, e uma escola de boa qualidade. Até você, Pitanga, vai poder voltar para a escola com o Plano Nacional de Educação. Eu, cliente do diploma de Presidente da República, que é somente o diploma de Torneiro Mecânico do Senai, sei o quanto a educação é capaz de mudar a vida de uma pessoa, de uma família ou de uma nação. Pois foi aquele diploma que me abriu a oportunidade de um emprego e de uma vida melhor. Por isso, quero dedicar esses importantes diplomas de doutor honoris causas a todos os que contribuem com a sua inteligência e seu esforço para melhorar a qualidade da educação no Brasil, dando esperança a milhões de jovens e construindo um país mais justo e solidário. muito obrigado e, de coração, Deus agradecer. Você acompanhou a reapresentação da homenagem que cinco universidades públicas do estado do Rio de Janeiro fizeram ao ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de entrega dos títulos de doutor honoris causa ao ex-presidente. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.